Nós tivemos muito gostado do hotel, do paisagem... Ah, foi maravilhoso. Foi realmente muito, muito bom. Mas eu me lembro, principalmente o Sr. António, que me frappou, se gentil, se atencionou, e sem sorrir, sem sorrir, sem sorrir, realmente inobiliável. Eu gosto muito do que faço, não sei, mas acho que são as pequenas coisas que fazem a diferença. E é nessas coisas que encontro satisfação. Mesmo que os outros, às vezes, nem reparem. O nosso gosto natural por receber bem todas as pessoas espelha séculos de uma cultura de abertura ao mundo, em cada sorriso, em cada tentativa de falar uma língua estrangeira, em cada pequeno gesto. O nosso propósito é, claro, fazer feliz quem nos visita.